Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. Hoje nós vamos abordar um assunto um pouco mais popular. É uma fruta muito conhecida, maca peruana. E para a gente tirar as dúvidas sobre o uso dessa fruta, as suas indicações da maca peruana, a doutora Daniela Casella. Maca peruana serve para quê? A maca peruana é muito conhecida popularmente pelo seu uso na parte sexual, de aumentar a libido, tanto do homem ou da mulher. Existem comprovações e de onde surgiu essa parte de informações sexuais da maca peruana. Hoje, muito além dessa teoria, existem sim comprovações práticas, mas que vai muito além de um estímulo, de aumentar uma libido. A maca atua em três fontes principais. Na formação e no aumento da produção de espermatozoides, no aumento também de ovulação, então ela atua na fertilidade feminina. E ela consegue atuar de frente com os sintomas de menopausa. Então vai muito além de um aumento de libido. Ela tem todo um tratamento por trás disso. Bom, quando se fala em libido, ativação sexual, lógico que a audiência aumenta tanto pela parte masculina como feminina. Mas a partir de qual o consumo, quantas doses, quantos meses ou quantas semanas, a pessoa já começa a observar essa diferença na questão da libido? Olha, por se tratar de um produto natural, existe essa falsa ideia de que não existe dose mínima. Mas isso não é verdade. Por ela agir principalmente nos hormônios masculinos e femininos, há uma restrição de uso. De forma contínua, ela não é indicada, assim como também não é indicada para a criança porque não há necessidade. No mercado hoje, ela varia uma concentração de 300 a 550 miligramas, que é uma dose segura. Mas eu costumo falar que o dosador mesmo é o nosso corpo. Se você sentir qualquer efeito colateral que pode variar conforme a pessoa, conforme peso, altura e idade, você tem que ter o bom senso de diminuir dose ou mesmo de parar o consumo. Não há nenhuma restrição desde que surjam efeitos colaterais. Tem uma idade mínima recomendada? Não, não tem uma idade mínima. Mas, visto para que ela serve, não seria indicado para crianças ou para jovens. Agora, ela também tem um efeito de emagrecimento, isso é verdade? Isso é verdade. E ela está sendo bastante explorada nessa questão, por ter um alto teor de fibra. Então, uma fibra boa, como a maca tem, ela não só acelera o metabolismo, como ela também age na questão intestinal. Ela vai ter um bom funcionamento intestinal e consegue eliminar gorduras ruins do corpo. Então, sim, ela pode ser uma fonte de emagrecimento. Bom, maca peruana, então, estamos falando aqui em libido, que ajuda na parte da libido sexual, tanto masculina como feminina. Na questão de emagrecimento, diabetes, tem algum benefício para quem tem diabetes? Ela também tem esse efeito benéfico. Por quê? A maca peruana está sendo muito explorada também nessa questão por ela conseguir diminuir a absorção de glicose. Então, não quer dizer que ela substitui um medicamento para hipoglicemia ou hiperglicemia, mas ela tem esse efeito de captar glicose. Qual seria o melhor horário para você tomar as cápsulas de maca peruana durante o dia? Olha, por ela ter esse efeito estimulante, a indicação é sempre nas primeiras horas do dia. Por quê? Se você tomar um estimulante no final da tarde ou até na noite, você vai ter uma interferência no seu sono e pode ser prejudicado por causa disso. No programa Repórter Saúde de hoje, você aprendeu um pouquinho mais sobre a importância da maca peruana. Repórter Saúde fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto